Música Ai, mais um dia na escola, o que será que me aguarda? Hanna, tenho um telefonema aqui pra você. Sim, é a sua amiga Mia, só um momentinho. Hanna, telefone filha, vem atender. Ah mãe, estou indo, só um minutinho. Ai, o que será que ela quer? Oi Mia, diga. Hã? Jura? Eu não sei, eu não sei se meu primo vai pra tal ou não. Ai, eu não gosto muito dele. Ai, tá bom, pergunta você mesmo. Ai mãe, a Mia me irrita, toda hora ela quer saber daquele meu primo chato e eu não gosto disso. Ai, eu sei filha, mas sei lá, vai que ela se dá bem com ele. Ele me irrita muito, ai, que saco, viu? Por que ela já tem que fazer esse tipo de coisa? Hum, o que está acontecendo com a Hanna? Será que ela está com ciúmes ou alguma coisa assim? Que estranho. Bom, Closse, vamos começar a aula. Good morning. Vamos já começar. Ei, espera um pouco. Ainda não chegou a Hanna. Será que ela está atrasada? Opa, opa, não estou atrasada não, já cheguei. É que eu acabei recebendo uma ligação. Ah, tudo bem. Bom, por favor, sente-se então. Nós já vamos começar. Vamos começar então na lição 4. O que aconteceu? Que o telefone é muito importante esse que você recebeu. Ah, é a Mia, me ligou, não é nada importante, sabe? Ela fica me perturbando de manhã. Sério? E ela não veio na aula? Eu acho que não, eu não sei. Ela disse que deve ir pra segunda aula. Ai, eu nem quis saber. Ela me irrita. Ai, sempre ela chega atrasada e o professor não fala nada. Ah, claro que não, Rick. Todo mundo chega atrasado se o professor é uma de boa. Não sei o que você tanto pega no pé dela. Ah, John, é porque você gosta dela. Você acha ela legal. Mas eu não gosto muito. Ai, finalmente cheguei, que bom. Ah, será que ele vem hoje de limusine? Ai, será que ele vem com o chofer? Ei, Luísa. Oh, ela nem quis falar comigo. Oi, licença. Mia, Mia, trouxe uma coisa pra você. Ah, oi, tudo bem? Qual você vai querer? Ah, oi, com licença. Tô tendo uma aula aqui. Ah, desculpa, professor. Ai, estou sonhando acordada. Ah, Mia, você pode responder? O quê? O que você quer que eu responda? Eu não tô entendendo nada. Ah, é claro, você não está prestando atenção na aula. Vamos acordar. Ah, professor, a resposta disso é... Yes. Ah, ok, muito bem. Muito obrigada, Hannah. Bom, façam as lições de casa e podem ir para o recreio. Ai, finalmente o recreio. Nossa, eu vou ver o meu amado. Nossa, o que que tá todo mundo junto ali? O que que tá acontecendo? Oh, será que tá dando sorvete ali? O que acontece? Ou uma briga. Não sei. Quem será que tá lá? Nossa, muita gente. Mal consigo ver. É, sim, sim, pessoal. Essa aqui é a minha bicicleta. Uhum. É, é uma das melhores do mundo. Eu tenho umas 10 dessa daqui. Ah, ele deve ter mesmo. Umas 30. Quanto será que custou essa bicicleta? Muito caro, hein? É muito da hora. Ei, muito legal essa bicicleta. Ah, claro, claro. Foi muito caro. Só esse capacete foi 500 reais. E claro, sim, essa é a bicicleta número 11. Eu tenho mais 20 na minha casa. Ah, que legal. Você deixa a gente andar ela? É, muito legal essa bike. Ei, tira a mão da minha bicicleta. Você é muito abusado. Pode sair fora. Se meu pai ver isso, olha... Creda, esse menino é muito antipático. É, fica se mostrando. É, é um aparecidão. Ah, ele já está aí. Oi, tudo bem? Nossa, essa bicicleta é muito legal. Ela custa, tipo... Ela custa mais ou menos uns 5 mil reais. Eu já tinha visto. Ah, obrigada pelo elogio. E é isso mesmo. Se você quiser, você pode andar. Ai, olha só a Mia puxando o saco daquele meu primo ridículo. Ai, eu não aguento. Parece uma amiga falsa até. Ai, eu não aguento isso não. Vou embora, Dave. Você vai ficar aí? Ai, esse menino se mostrando, aparecidão, ele. Já estou cheia dessa palhaçada. Não estou nem aí para essa bicicleta dele. Ele só quer aparecer. Aí todo mundo fica aí, ó, em volta dele. Ah, pessoal, por favor, por favor. Ah, se vocês quiserem ir hoje na minha casa, vou fazer um campeonato de Playstation 4. Meu pai também contratou um McDonald's lá no jardim para vocês comerem. Uhul! Eba! Você viu? Ele chamou que a gente para ir na casa dele vai ter McDonald's de graça lá no jardim. O que vocês acham? Vamos? Não, Mia. Muito obrigada. Eu vou para casa. Tchau. Ei, o que aconteceu? O que ela tem? Ah, não sei. Parece que ela disse que você parece uma amiga falsa, fica puxando o saco dele, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não deu para entender muito bem. Mas não liga não, ela deve ter falado da boca para fora. Essas coisas, sabe? Ela deve estar com ciúmes de você. Ah, que bobeira, não tem nada a ver. Eu acho os dois legais.